Esse ano é um ano importante. É o ano que começa a classificação para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Existem alguns jeitos para conseguir essa classificação. O primeiro é através do ranking mundial. Preciso estar entre os 14 pontos do ranking mundial. O segundo é através do ranking mundial, só que de continuidade. Ou seja, preciso estar entre os dois primeiros do ranking mundial no continente americano. E o terceiro é através do campeonato pré-olímpico. Uma competição que somente os dois primeiros irão se classificar. Eu pretendo participar de todos os campeões do ranking mundial e lutar para essa classificação. Conto com a sua torcida.